Ele não viajou, esperou, aguardou a festa do Manuel Rosa acontecer Alô João Antônio, um abraço a você meu companheiro A todos os patrocinadores de forma direta ou indireta ele vai É touro blackout, blackout da Califórnia Se o povo gosta é de parada O povo quer parada, vem chamando, estuqueando, vai lá É touro blackout da Califórnia, ele vai parar, vai encontrando o jeito que já Rodney Pereira, Rodney Pereira Circuito Rancho Primavera É touro blackout, blackout da Califórnia, pátio